Enquanto eu viver Enquanto eu respirar Teu Santo Espírito Vive em mim Meu alimento e pão A fé e a aração A cada dia Fala em mim Tu és meu Deus E meu amigo Eu quero Estar contigo Enquanto eu viver Enquanto eu respirar Teu Santo Espírito Vive em mim Meu alimento e pão É a fé e a oração 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 Fala contigo Amor Tu és meu Deus E meu amigo Eu quero, oh Pai Falar contigo Falar contigo Ações contigo Ações contigo Ações Tu és o meu viver Tu és o meu viver Ações contigo Ações contigo Ações contigo Ações contigo Ações contigo